Fala galera, beleza? Dinossauro Gamer aqui. Bom galera, vou mostrar um brinde aqui que eu ganhei, um presente do site Nerd é o Cubo. Pra quem não sabe galera, Nerd é o Cubo é uma das empresas aí que vendem bastante coisas assim, nerds né meu, camisetas, revistas, livros galera. Tem brinquedos também, cara, tem muita coisa, vou deixar o site na descrição aí galera, pra vocês dar uma olhada lá meu. E eles mandaram pra mim aí galera, minha filha abriu ontem né meu, e eu já tô vestido aqui galera, camiseta aqui ó, da moça heroína aí, do dragão também né meu. Muito bonita galera, as estampas da camiseta, é um produto muito bom aí, de boa qualidade né. Olha galera, como que a caixa é bonitinha aí meu, até a caixa eu vou guardar galera, de lembrança aí ó. E também vem um livro ó, do World Warcraft galera, lembra daquele jogo que tinha no computador antigamente? Tem ainda né meu, World Starcraft, também tem aquela série também. E por curiosidade meu, tem o primeiro livro, deixa eu dar uma olhada aqui ó. Ó galera, o primeiro não, acho que esse aqui é o terceiro se não me engano ó, Marés da Guerra cara. Esse aqui que vem ó, é o Sombras da Horda galera ó. Eu vou começar a ler galera, vou começar a ler bastante aí, que eu falei pra vocês assim, eu tenho um pouco de preguiça meu, mas... Eu comecei a ler o livro do World Warcraft 2, 1 aí, parei né meu, e eu vou voltar a começar a ler de novo galera ó. O que vem mais aqui galera, na caixa ó, vem essa revistinha né meu. Mostrando aí os filmes aí né, de sucesso, dos Star Wars aí ó. Mostrando galera ó, os canais aí também, que me mandaram a foto lá no Instagram do Nerd ao Cubo aí. Entendeu? Quem sabe o meu canal vai aparecer lá né galera. E mostrando aí os filmes novos aí né, filmes meio nerds aí, que tá fazendo sucesso aí. E os que vai ser lançado também cara, muito interessante galera. Eu achei muito legal a revistinha deles aí ó. Ó, mostrando a história dos filmes aí. Eles falam muita coisa do Game of Thrones, Senhor dos Anéis. É a cultura nerd né galera, os filmes nerds aí que eu gosto muito galera. Senhor dos Anéis, Game of Thrones cara. Eu sou muito viciado galera, nessas séries aí ó. E séries não né cara, agora eu fiquei até contente que o Senhor dos Anéis vai começar a fazer uma série aí galera. Tô ansioso pra ver, tomara que fique muito boa. Deixa eu ver o que mais vem aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Vem também uma meia galera ó, uma meia Android né cara. Eu não vou abrir aqui pra vocês galera, mas tô mostrando aí ó. Vem umas coisinhas bem interessantes galera, quer ver ó. Vem um broche também ó, como se fosse aquela moeda né meu. Não sei se é a moeda do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones ó. Olha aí galera. E o que mais que vem aqui? Vem um brinquedinho aqui meu. Minha filha já ficou interessada galera ó. O brinquedinho que vem ó. O brinquedinho vem um dragãozinho, tá vendo ó. Dragãozinho que é uma marca registrada aí né meu, das séries aí, dos livros né meu. Que tem dragões nos livros aí né. E eu achei muito legal galera. Pô obrigado aí Nerdocubo mesmo pelo presente. Eu nem tava esperando galera. Eles mandaram e-mail, foi em novembro, daí chegou em dezembro. E agora que eu abri cara, eu abri ontem né, no dia 2. E também galera, vem um presente aqui ó. Do inscrito do canal aí, do Julimar meu. Ele mandou até uma cartinha junto aqui galera ó. Trata-se de minigames galera ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui. Não vou deixar cair meu. Outra hora eu vou testar eles. Ele mandou até pilha galera, o Julimar. Mandou até pilha aí ó. Esse minigame cara, fez parte da minha infância galera. Era um minigame do Paraguai lá né meu. Porém cara, é muito nostálgico galera. É aquele minigame de motinha sabe cara. Eu tinha ele cara, quando eu tinha na faixa de 7, 8 anos de idade aí. Foi a primeira experiência minha com tecnologia aí meu. Porque a tecnologia era bem escassa naquela época né meu. E esse aqui era a diversão galera. Era a diversão da gente aí né. Entendeu? Foi um dos primeiros videogames que eu tive mesmo né. Não é bem um videogame, mas foi o primeiro minigame que eu tive. Eu tive um de navinha também. Tinha um de Fórmula 1 também cara. Eu não sei galera, acho que acabava a pilha cara. A gente acabava relaxando, acabava deixando largado no canto. E aí galera, ele mandou outro minigame também ó. Esse Rádio Snake. Eu vou colocar a pilha depois galera e testar um por um certinho. E tem esse aqui que troca né. Troca os cartuchinhos galera. Primeira vez que começou a trocar o jogo né. Nos minigames ó. Tá vendo aqui ó, tem esse aqui no futebol né. É, chama americano. E tem esse outro cartuchinho aqui também ó. De corrida. E esse aqui é de futebol. Legal pra caramba. Muito obrigado Agilimar. Vou ler a cartinha dele aqui galera. Ó. Minigame. Olá amigo dinossauro gamer. Quero dizer que sou um grande fã do canal e do seu trabalho desenvolvido no YouTube. Em seus últimos vídeos você relatou suas experiências com o minigame da época. Eu achei muito bacana e nostálgico. Então percebi seu apreço por eles. Então decidi presenteá-lo. Ao canal esses três modelos. Todos funcionando. Apenas com alguns detalhes por conta da época. Mas no geral muito bem conservados. Pois só coleciono a plataforma Super Nintendo. Espero que goste. Pois envio com muito carinho. E sei que em suas mãos estarão bem guardadas. Guardados. Continue fazendo vídeos com humildade de sempre. E que você vai longe. Abraços Julimar Eduardo dos Santos. Cara. Muito obrigado pelo carinho mesmo Julimar. Sem nem como agradecer. Vou até guardar seu endereço. Em breve vou enviar uma fita de Super Nintendo para você. Não como troca. Mas pelo agradecimento. Por você ter enviado. Os minigames. Que fez parte da minha infância. Mas eu vou querer retribuir de alguma forma. Com alguns vídeos nostálgicos. E falando em vídeos nostálgicos. Galera. O que eu vou fazer. Esse ano aqui. Eu pretendo trazer bastante nostalgia. Para os meus vídeos. Para vocês. Trazer bastante nostalgia. Eu quero. Galera. Os videogames que eu estou querendo caçar. Meus planos. É caçar um telejogo. Eu já tive o telejogo. Mas não estava funcionando. Eu quero pegar um telejogo em bom estado. Que esteja funcionando. Esteja bonitinho. O que eu tinha. A madeira estava bem zoada. Galera. Estava bem podre. E o que mais que eu quero. Esse ano. Galera. Quero pegar um Atari 2600. Ou aquele da Polivox. Ou de frente de madeira. Galera. Já está ótimo. Já para a minha coleção. O que mais que eu quero. Um Sega CD. Também. Galera. É um videogame que faz tempo. Que eu estou caçando. Eu quero deixar o Mega Drive. Completinho. Se possível. Eu também quero pegar um 32X. Que é um videogame que eu sonhava em ter na época. O Sega CD também. E eu quero galera. Eu quero ter. Por curiosidade mesmo. De estar jogando. E pela nostalgia galera. Entendeu? Em um 3DO galera. É um videogame que eu sempre tive vontade de ter. Que eu lembro na época dos 16 bits. Mega Drive e Super Nintendo. Eu passava nas prateleiras da loja. E via aquela imagem do 3DO. Ficava fascinado galera. E pelas caixinhas também. Do 3DO. Que são muito bonitas. As caixinhas dos CDs. E eu achava muito lindo. Já era adolescente na época. E o que que fez? As indústrias. Começou a ver que os adolescentes estavam querendo coisas mais reais. Por isso que foi feita essa mudança de CD. Para poder vir as imagens mais reais. Mais realista. E começou a vir galera. Alguma filmagem. Algumas cenas de filme no 3DO. Eu achei muito legal galera. No Sega CD também tinha. Porém era bem limitado galera. O Sega CD. Mas o 3DO. Foi um videogame que chegou assim. Com uma proposta bem diferente. Dos outros videogames. Ele quis trazer uma realidade. Tanto que falavam que 3DO. Era uma plataforma 3D. Mas porém não tinha nada a ver. Que tinha jogos. Bastante jogos em 2D também. Bom galera. O unboxing foi o primeiro unboxing. Do ano aí né. Unbox não né meu. Foi mostrando as aquisições. Os presentes né. E também galera. Eu planejo esse ano cara. Se der tudo certo galera. Eu quero também fazer minha game room. Entendeu? Eu quero melhorar aí. Deixar um cantinho meu. Só de games cara. Para eu poder fazer os vídeos aí. Organizar cara. Que está uma bagunça aqui em casa. É videogame na sala. É videogame no quarto. É videogame na cozinha cara. Está tudo uma bagunça. Espero realizar esse sonho aí. Vamos ver galera. Até o final do ano aí. Se eu consigo arrumar um cantinho melhor. Para mim deixar meu arcade. Meu videogame tudo organizadinho aí. Beleza? Bom galera. Esse foi o vídeo aí. O primeiro vídeo do ano aí. Eu desejo para vocês um feliz 2018 aí. E em breve vai ter mais vídeo galera. E eu acho que eu vou dar um tempinho agora no canal aí. Que eu acho que eu vou dar uma descansada. Vou começar a correr atrás do tratamento do meu ombro aí. Em breve galera. Em breve eu vou estar fazendo mais vídeo aí. Vou estar fazendo bastante roteiros aí. De novos vídeos para vocês aí. Espero que vocês continuem galera. No canal. Continuem gostando. Curtindo o canal. Beleza? Que em 2018 seja bom para todo mundo aí. Beleza galera? Falou. Até a próxima. Abraços. E tchau. E tchau.